E hoje de manhã, uma comitiva da Prefeitura com vereadores e integrantes de associações visitou oito importantes obras em Votoporanga. A visita faz parte do calendário de festividades dos 76 anos de fundação de Votoporanga. A comitiva se reuniu no início da manhã em frente à Prefeitura. Secretários municipais, vereadores, presidentes de associações e a imprensa fizeram parte da visita. A ausência foi o prefeito Júnior Marão que teve que ir com urgência a Brasília para se reunir com o ministro do esporte Aldo Rebelo para tratar sobre as obras do novo estádio. A visita às obras faz parte do calendário de eventos em comemoração aos 76 anos de Votoporanga. São projetos na área de habitação, saúde e lazer. A primeira parada foi na duplicação da rodovia Péricles-Bellini. A obra está em fase final e deve facilitar o acesso a Valentim Gentil, além de dar mais segurança a bairros como o Residencial Noroeste e Monte Verde. Em seguida a comitiva foi até o Residencial Boa Vista, onde estão em construção 330 casas do programa Minha Casa Minha Vida. A previsão de entrega é junho do ano que vem. Em seguida foi visitado o local de uma futura pista de aeromodelismo e também o centro de eventos, que vai abrigar festas como a Expo Fisava e o Carnaval. Uma obra em atraso, mas que deve ser entregue em breve, é a pista de skate. Quando terminada, terá arquibancada e será coberta. Outro projeto bastante aguardado é o consultório municipal do bairro Propovo, com previsão para ficar pronto em outubro deste ano. Mas a obra mais esperada é a conclusão da revitalização do Centro de Lazer do Trabalhador e a construção do Centro de Informações Turísticas. O investimento é de quase 12 milhões de reais. O prefeito Juno Marão tem se empenhado muito, inclusive hoje está em Brasília, para pegar mais recursos para terminar o campo de futebol. Essa obra que nós estamos aqui agora vai ser um cartão de visita de Votoporanga e nós estamos com mais de 40 obras em andamento. Nesse aniversário da cidade nós estamos entregando 12 a 15 obras para a população de Votoporanga. O secretário Valdir Petenucci destaca que o Centro de Informações Turísticas é uma das obras mais grandiosas da história da cidade. Essa obra, por exemplo, aqui é uma obra muito diferenciada. A gente tem recebido empresários de cidades de fora, pessoas relacionadas a políticas, que vêm conhecer isso aí e o impacto é muito grande. Porque não existe no Estado de São Paulo nenhuma obra que concentre tudo o que uma cidade precisa, como é o lazer, o esporte, a cultura. E esse espaço é totalmente concentrado nisso. A visita contou com a presença de vereadores, com a função de fiscalizar as obras da Prefeitura. Nós, como vereadores, temos uma das funções primordiais, é fiscalizar o poder executivo. Nós podemos visitar as obras, podemos constatar o benefício que elas trarão para a comunidade de Votoporanga. Podemos acompanhar também os processos licitatórios e todo o trabalho do Poder Executivo. O que nós percebemos nesta visita de hoje é que são obras muito importantes, que trarão benefícios e também lazer para a população de Votoporanga, como aqui o Centro de Informações Turísticas. A maioria das obras devem ser entregues até o fim do ano. A maioria das obras devem ser entregues até o fim do ano. A maioria das obras devem ser entregues até o fim do ano. Obrigado.